Olá gente, eu sou o crítico mal-disposto, pois é, sou o crítico mal-disposto e estou aqui para fazer react, react, que é aquilo que as pessoas querem, o YouTube quer, toda a gente quer, ah pá, eu faço a vontade, pá. A questão é, a que é que eu vou fazer react, porque tem havido aqui uma orgia de coisas em que eu posso fazer react, seja, dietas, porque a dieta bem precisava, caralho, porque o Cásio lançou uma música e eu nem a vi. Aquela miúda mimada que foi a Dra. Phil é um momento de euforia, de gozo por parte da população mundial. E não temos ainda a música da Maria Leal, graças a ela estamos com este maravilhoso tempo. Obrigado Maria Leal, obrigada. E depois eu pensei, e se eu falasse de, sei lá, um bocadinho de cada coisa? Vamos tentar? Vamos. Bora lá. Vai, 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 que o verão começou, oh, oh, oh. Este react da Maria Leal, ah, não é, não vai ser, ah, puro e original, porque, ah, porque, ah, eu já vi o vídeo duas ou três vezes, por isso já não é react, pelo menos não, aquele primeiro react. Nós começámos logo a ver aqui a Maria Leal, ali, a fazer, ah, esta, ah, meu Deus, parece mesmo um cu. Se vocês repararem bem, a barriga da Maria Leal, ali a parte do umbigo, parece o buraco de um cu. Aliás, vamos para aqui, as duas coisas a comparar. Espera, parece um buraco de um cu. É óbvio que esta música foi feita para ser má de propósito. Tipo, não vamos ter naifes, mas sem géneros. Uma das maiores piadas sobre este videoclipe é este momento. É o momento em que a Maria Leal atira um homem para a piscina, e esse homem nem se quer que quis aparecer no vídeo. Outro momento muito importante foi a mente em que o Jaimão só percebeu de rasgada. Sendo que este é o canal dele, e, ah, eu sou bastante rasgada, porque eu não quero ser associada, apesar de este ser o canal dele. E, ok, pronto. Relativamente à música, se é que eu posso chamar isto uma música, fica bastante na cabeça, tipo, acho que a música fica muito na cabeça, por isso, eu do nada dou conta que estou a cantar Mas depois olha para a rua e só vem chuva, 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 chuva. E eu, sem dúvida, que a Maria Leal é uma pessoa muito inteligente, que está a rir-se de nós, como nós nos rimos dela, porque nota-se perfeitamente que isto é feito para parecer mau, para ser mau. É como se fosse um bad movie, e as pessoas que procuram bad movies vão ser para trás deles. Por isso, não tenho mais nada a acrescentar sobre o videoclip da Maria Leal. Segundo tópico! A moça que começa, a moça que não me parece sequer verdade que exista, que é aquela bimba, eu posso dizer bimba, ser censurada, não posso, mas pronto, ela é uma bimba que vai ao Dr. Phil queixar-se da mãe que não lhe dá dinheiro suficiente. E essa é a questão, não é? Ela põe em hipótese que ela tem que ganhar, tem que receber pelo menos 2.500 dólares de mesada, mais das despesas todas que poderá ter, e dívidas, que vai ter com o Dr. Phil e... Não, nem quero falar sobre isso, eu nem estou com motivação para falar sobre isso. Cabe-se um desafio! Eu faço um vídeo sobre isso, vocês deixarem aqui um comentário e um likezão aqui em baixo. Quero saber a vossa opinião, por favor, comentem e... Terceiro assunto! Terceiro assunto é o react ao vídeo, é o Casio. Eu não vi o Casio, por isso... Vês o Casio? Tem 2 milhões, 2 milhões. Esperem um bocadinho que eu vou pôr os fones. Eu fui buscar os fones e deu-me vontade de comer. O resto de vídeo vai ser o que eu vou comer. Agora sim, agora estou pronto. Já acabei de comer. Estava muito bom. Reparei agora que eu vou em pé, vocês não me dizem nada. Ah, gente... Já acabei de comer e já me penteei. Ai, estou dejeitoso para ver o vídeo do Casio. É engraçado que os primeiros 20 segundos fazem-me lembrar uma música. Eu não sei se isto está na rádio ou não, mas parece que tensão que já havia esta música. Se não vens, eu também não vou. O teu tempo acabou. Segue caminho. É engraçado acompanhar o facto do Casio estar aqui com umas camisolinhas a dizerem workout. Quando nós sabemos que o Casio é sempre pouco fit, não é? Mas é uma tristeza. Se eu estivesse magro, serias minha princesa. Mas estou gordito. Queria estar contigo, mas já estou gordito. Ele agora realmente está mais magro, mas... Casio, tu eras como eu. Tipo... Estão a ver? Já, era o Casio. Porque eu vou seguir, eu vou seguir, vou seguir. Vais pensar que não vou fugir, mas eu vou seguir, vou seguir. Uma coisa que quero dizer é que o Casio canta muito melhor que a Maria Leal. Agora, à sério, ele até canta relativamente bem. Não tem nenhuma voz assim nada de especial, mas está afinadinho, por isso nada contra. Não quiseste vir e agora eu dou-te gelo. Isto devia ser a frase do ano. Na minha opinião, é a frase do ano. Sabe que há assim um corte com a ex-namorada ou com a namorada, não importa. Tipo, nós... Olha, agora não te dou calor, estás a ver? Agora dou-te gelo. Toma um iceberg só para ti, sua... 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 Vá dia. A escolha está feita e não te incluí. Vai ser melhor acabar aqui. Sou mais feliz longe de ti. A escolha está feita e se não te incluí. Vai ser melhor acabar aqui. Isto é digno de um poema de Almeida Garrete, Cásio, 5 estrelas, 5 estrelas. Resumo o final da música do Cásio. Não é bem o meu estilo de música, como quem me conhece sabe, mas... Vamos ser honestos. A música está bastante porreira até. Não vou criticar o Cásio. Acho que ele fez um bom trabalho, tendo em conta os recursos que ele tem e as suas capacidades vocais e da atuação. No entanto, ele fez um bom vídeo. Fez uma boa música. Do estilo lá, que raio estilo seja este. Mas é uma boa música. Tipo, nada contra. Tipo, para vocês verem... Será que viram que eu disse tipo para isso 50 vezes? Tipo, para vocês verem, esta música consegue ser melhor do que a música da Luciana Abreu, que é uma contra-profissional há 15 anos. Apesar dos escritores do Cásio serem 90% brasileiros, ele cantou em português. De Portugal. A Luciana Abreu fez uma música para os portugueses. Para os portugueses. E o que é que ele fez? Cantam em outras línguas que não portugueses, incluindo o espanhol, que nós adorámos ouvir uma música para a nossa seleção em espanhol. E eu não vou falar disso. Vou deixar isso para trás. Eu já levei o strike dela. Quem não viu o vídeo, eu vou falar sobre o strike que está a passar por alguns por aí. E sim, eu levei o strike. O meu vídeo estava com muitas resoluções. E eu estou muito chateado. Muito chateado. Não estou nada a que se fome. Espero que tenham gostado do vídeo. E eu honestamente não sabia como começar e como finalizar o vídeo. E acho que isso notou... Já, eu estou. E se vocês não conhecem o canal, não conhecem o canal e são novos aqui, não se esqueçam de subscrever o canal e dar um like. E eu vou aproveitar para dar um like ao vídeo do Casio, porque até cheio de um bom trabalho. E fico até ao próximo vídeo. Fui. E espetáculo. Vai, vai. Eu vou seguir, eu vou seguir, vou seguir. Vais pensar que não vou fugir, mas eu vou seguir, vou seguir. Vai, vai. Vai que o calor começou. No, no, no. Vai, vai, vai. Vai que está fenomenal. Não, não, não. Agora vai, vai, vai. Vai ser melhor.